O acidente aconteceu na área central da cidade de Cacoal na noite desta última terça-feira na Avenida São Paulo, cruzamento com uma rua Antônio de Paula Nunes envolvendo o automóvel e a motocicleta. A polícia militar foi acionada, compareceu ao local para colher as informações a respeito desse acidente que aconteceu. A unidade de resgate do corpo de bombeiro também esteve no local, fez os primeiros atendimentos à vítima que estava conduzindo a motocicleta e segundo as informações, trabalha com entrega de delivery. Ele seguia pela Avenida São Paulo, sentido Bairro Jardim Clodoaldo, enquanto que o automóvel estava pela rua Antônio de Paula Nunes e teria avançado o que é preferencial e veio a entrar na frente do condutor da motocicleta que estava no momento indo fazer uma entrega. Esse acidente provocou então algumas lesões no condutor da motocicleta, assim como citamos, foi encaminhado para atendimento médico do hospital de urgência e emergência aqui da cidade de Cacoal. E dando os materiais, a polícia militar colheu as informações e registrou mais um acidente de trânsito que aconteceu aqui na cidade de Cacoal. Este, na Avenida São Paulo, cruzamento com uma rua Antônio de Paula Nunes. Então, vamos lá, vamos lá.